O que é que eu vi hoje? É que só uma pesada Não é nunca oi, só uma isa Deixando tudo Para essa tropa loucura Porém não vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado É deixando tudo Para essa tropa loucura Porém não vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi